A Câmara de Lisboa Os representantes das equipas em competição na Volvo Ocean Race, a maior regata à volta do mundo, foram recebidos na Câmara de Lisboa e presenteados com o Manau em filigrana, assinalando dessa forma o regresso da prova à capital. A Câmara de Lisboa A realização da Volvo Ocean Race O altar que destacou a relação histórica de Lisboa com a atividade náutica, lembrando que hoje Lisboa é uma cidade de partidas e de chegadas, aberta ao mundo, mas também uma cidade onde os estrangeiros se sentem lisboetas. A sessão de boas-vindas encerrou com um momento de fado. A Câmara de Lisboa 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 A Câmara de Lisboa